Até contei na palestra agora sobre isso, que eu conto essa parte. Tô na palestra, tô no Sol, na Espanha, Madrid, no Sol lá que é o centro. E quando eu vi uma igreja, aquela igreja bonita, sabe que na Espanha é aquelas igrejas lindas, né? Na Praça do Sol lá. Na Praça do Sol, tu conhece bem então? Conheço, conheço lá. Legal. Eu morei 12 anos lá, imagina. Primeira vez que eu fui tinha 9 anos de idade. Sério? É, minha mãe mora lá há muitos anos, né? 36 anos já. E aí eu tô ali, entrei na igreja e, puta, vou rezar. Me lembrei do BNZ, vou rezar do meu jeito aqui. Eu não sei rezar, não tô acostumado a entrar na igreja e rezar. Eu tenho fé, eu tenho energia, tem tudo isso, mas não sei rezar. Mas vou rezar do meu jeito aqui. Ajoelhei, comecei a rezar, saí e fui pra casa. Aquele telefone, me lembro direitinho. O telefone é aquele que abre assim, ó, clique. Sabe aquele assim, ó, não era nesse? Isso aqui não existia, né? É. Era o clique mesmo, aquele que tu abria, clique. Startax, é ótimo. Uma chamada, uma chamada. Aí eu olhei assim, um número estranho, atendi. Era um japonês, Kenimai, me convidando pra ir pra Croácia, pra treinar o Mirko Krokop. Não, eu te dou um contrato pro Mirko, mas eu quero que tu ajude ele aqui antes. Ele vai lutar contra o irmão do Fedor, que é o Alexander Limianenko, e tu vai ajudar ele aqui pra fazer essa luta. E vai ficar no Japão com ele. E eu falei, pô, tá tudo certo, né? Começo de carreira, né? Tô querendo aproveitar as oportunidades, né? Claro, claro, claro. E o cara me vem do Japão pra Espanha e Madri. E aí vai o meu irmão, como você é meu parceiro, né? E ele chama, eu já tô aqui em Madri, vem no hotel que a gente vai fechar o contrato. Eu vou te dar três anos pra te lutar no Pride. O Pride sempre foi o Pride, né? O UFC é o UFC. Mas o Pride na época, tu não chegou a assistir o Pride? Sim, claro. Pride, 50 mil pessoas, 40 mil pessoas, Vanderlei, Minotauro, toda aquela função. Pô, eu quero chegar no Pride, velho. Naquela época ninguém queria ir no UFC. Tu não queria ir pro Pride, pro Japão. E aí o cara me oferece três anos de contrato pra eu ajudar o Mirko. Me atirei de cabeça, né? Falei, claro, tá louco. Não tinha esposo, não tinha nada. Tinha minha mãe, meu irmão, minha família. Mas não tinha minha família. Falei, pô, foi. Aí o cara me pegou e falou, olha que engraçado, Vilena. Tamo lá no hotel, meu irmão, aquela coisa, né? A gente sempre foi da praça, a gente sempre foi da malandragem, né? E tamo ali, meu irmão. E o cara pega com o tradutor. E que nem filme, assim. Abriu a maletinha, abriu, assim, uns pacos de dez. Não, primeiro ele assinei, assinei. Assinei, assinei aqui, né? Assinei na pressão. Conselhado em inglês, espanhol. Tava lá, só fiz aqui, assinei. Vai, assinei. E quando viu o cara me abriu, fez um gesto pro cara que tá do lado do tradutor também. Abriu a maletinha e me deu um paco de dez. Dez mil dólares. Um dinheiro mesmo? Dinheiro porque eu assinei o contato com ele. Tipo o mafioso, aquelas coisas de mafioso, assim, né? Não, exatamente. O cara é japonês, tudo de terno, gravata, tudo doendo. Não, igual, exatamente igual. E aí quando viu, pum, deu dez. Eu peguei aquele dinheiro e olhei pro meu irmão assim. E aí, falei, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Deu pra... Ah, arigatou, arigatou, meca, arigatou. E já chamou o taco, vamos embora. Antes que ele se arrependa, né? É, cara, que já pegamos o dinheiro. Eu juro, é engraçado porque eu me lembrando agora, é muito... Eu e meu irmão, a gente sempre foi muito parceiro. E tem aquela coisa ali de, pô, eu peguei dez mil, cheguei em casa. Minha mãe, o que que é isso? Onde é que vocês roubaram isso aí? Não, mãe. Acabei de fechar um contrato com um cara. Não, o que que é isso, pô, desse dinheiro aí, dez mil dólares assim. Não, na fitinha, aquela fitinha dos nossos, na fitinha de... Nunca foi usado, sabe quando... Sei, aquele dinheiro limpinho, né? Não, nunca foi usado, nem tocada, assim, com a fitinha, aquela bem apertadinha. Dez mil dólares naquela época dos nossos... Parecendo dinheiro do banco imobiliário, então... Não, nunca foi usado, nem tocada, nem tocada, nem tocada, nem tocada... Obrigado.